Olá pessoal, com mais um vídeo do Cinturão das Águas, mostrando aonde a água já vai. Aqueles que nos visitem e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. A água já passa do desembloque do sete sifão poteiras. Quando o ronco feroz do carro pipa, cobre a força do apoio do vaqueiro. Quando o gado berrando no terreiro, se despede da vida do peão. Quando o verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru. Da tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudades do sertão. Sei que a chuva pouca, o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde. E não se esqueça de visitar o canal do amigo Derivando Aventuras em Pescaria. E se inscrever e ajudar, o link se encontra nos comentários. Eu só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Eu pensei que tivesse resolvida essa forma de vida tão medonha, Mas ainda me matam de vergonha, os currais, coronéis e suas cercas. Pensei nunca mais, sofri da seca, no nordeste do século XXI. Eu sei que a chuva pouca, o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Israel é mais seco que o nordeste, no entanto se veste de fartura, dando força total à agricultura. Faz brotar folha verde no deserto, dá pra ver que o desmango aqui é certo. Só pra voto mais falta competência.